E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais um vídeo desse jogo magnífico, top demais Today of Tormo Não sei se é assim que se fala galera, mas o Tubarão ainda vai chegar lá, vai aprender, beleza? Brota o like nesse vídeo que tá topzera demais É o seguinte, se você ainda não conseguiu jogar esse jogo pra iOS O link tá na descrição aí, que eu fiz um vídeo ensinando como baixar e instalar, tá? Você mudar o idioma pra... Pô, levei um susto aqui Você mudar o idioma da sua app Store pra China e depois você alterar de novo pro Brasil sem problema nenhum, tá? O link tá na descrição aí, corre lá se você ainda não conseguiu, beleza? Nós estamos aqui num evento diferente aqui Mas antes da gente invadir essa parada aqui, a gente ver se são amigos ou inimigos Brota o like aí no meu canal 2 Primeiro link na descrição aí, dá essa força aí Dá um pulo lá, tô postando Free Fire todo dia, valeu? Conto com o apoio de vocês, canal 2 na descrição Vamos ver como é que funciona essa parada aqui, ó Vamos andar aqui pra cima deles ali, ó Beleza, opa Mandou eu andar pra cima desse maluco aqui, ó Ó, vamos lá, vamos olhar pra cara desse puta aí É amigo? Será que é amigo? Opa Que isso? E agora? Tá mandando aperta ali E olha lá, tá apontando uma arma pros camarada? Que isso, parceiro? Ah, não, é só encenação, né? Ou tá apontando uma arma mesmo? Tá apontando uma arma, cara Que macumbe é essa, parceiro? Inimigo? Ih, ó lá Opa Tá falando aí É amigo, é amigo, não Não é amigo, é só pode Tá mandando tirar a arma ali, ó Ih, moleque Opa E agora? Qual a opção aqui? Opa Beleza De novo aqui, ó Aperta aí Opa, essa opção aqui Que isso, moleque? Ih, ó lá Só de machadinha, só de machadinha Ih, ó lá Deitou, galera Ih, ó lá Vou morrer Olha lá, ela tá ajudando, galera Tá ajudando Toma, 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 toma Boa facada Facada nele, porra Facada nele Caralho, vocês viram isso? Ah, moleque Ele me ajudou, malandro Ele me ajudou Caraca, show Que porcaria é essa, cara? Vocês viram isso? Eu caí morto Caraca, que top, malandro Ele igual o Free Fire aí, cara Tem uma parada aqui diferente Aqui Ah, moleque Que isso aí, galera? Que isso? É um bate-papo aqui, ó Vamos meter um oi aqui Pra ver se vai Ah, não vai não, ó Tem que ser em xing-ling Ih, ó lá Ih, tá rolando papo lá, galera Tá rolando papo entre eles Mas tá maneiro Rapaziada Vamos lá no candango lá Caraca, tu viu? Ele me salvou, malandro Beleza, show Caraca, moleque Opa Tevei uma parada aqui, hein Tevei uma parada aqui É o que? Pegar o que aqui? Uh, moleque Pegamos? Opa O que é isso aí? Beleza, vamos ver Opa É, agora eu não sei Beleza, vamos ver aqui Ah, tá mandando ir pra lá, hein Ah, então tá Carinha, vamos ver Vamos equipar Caraca, equipamos aqui Já ficamos com Ih, rapaz Então a gente vai pegar aqui, ó Show de bola Moleque O que é isso? Pegamos tudo? O que mais aqui? O que a gente tem que fazer aqui, ó Aqui tem a gente que parar de munição aqui, hein E agora? Agora que eu não entendi aqui, ó Tá? Sei lá Sei lá que macumba é essa, parceiro Será que eu tenho que dar um tiro? Largar o ar Beleza, vamos pegar aqui, ó Vamos ver Hum Entendi Aquilo aí vai ser tipo o nosso estoque, né, galera? Vai ser tipo o nosso estoque ali Vamos ver aqui como é que a gente faz aqui, ó Vamos comer uma paradinha dessa aqui, ó Beleza Show, vamos encher o que ali? Tá bonito, tá bonito E essa outra paradinha aqui? Vamos ver Essa injeção aqui, ó Ah, aumenta tudo, mano Aumenta tudo aqui A injeção aqui Beleza Aqui o rádio Caraca, o jogo tá muito lindo, cara Aqui é o quê? Tá mandando quebrar as paradas aqui Não sei o que tem que fazer, malandro Ela tá cansada Ela tá cansada Beleza Aqui é um rádio de comunicação Opa, o que tem aqui? Hum Cadê? Craftar aqui? Vamos ver aqui O que tem aqui Beleza Tem umas paradas diferentes aqui, hein, galera? Tem umas paradas diferentes aqui Beleza Vamos ver Opa, tem uma paradinha aqui Diferente aqui Vamos craftar aqui Pra ver qual é, né? Vamos craftar aqui Mais uma, né? Vamos lá, compadre Toma de dozezão Uma na mão Show Ah, tá mandando vir Tá mandando vir aqui Fazer o quê aqui? Por que ela tá cansada? Ah, tá a mochilinha aqui, ó Beleza Ah, aqui tá mandando colocar parada, né? Cadê? Ué? Joguei fora? Ah, tá Tem que colocar aqui? Ah, tem que colocar aqui, galera, ó Tem que colocar aqui, show Ah, aí tá mandando botar o local, ó Colocar aqui, beleza Show A mãozinha aí Ah, agora sim Entendi o bagulho aqui Beleza Tá bonito aqui, ó Camarada aqui, ó Tá consertando a parada ali Show Tá consertando Ô, tô ouvindo barulho Tô ouvindo barulho Cadê? Tô ouvindo barulho, hein? Tá vindo ali, ó, galera É, tem que chegar pertinho Porra, toma, seu otário Caraca, tá vindo mais, malandro Que macumba é essa, parceiro Porra, quem foi que deu esse tiro? Não foi eu não, mano Peraí, come aí, cadê? Vamos comer, vamos injetar Usa a tuba Porra, não mata ele, não? Caraca, explodiu aqui, mano Mas ele quebrou a armadilha ali, galera Ih, agora deu ruim Agora deu ruim Ih, vambora, vambora, vambora Ah, moleque Que bagulho doido é esse, parceiro? Caraca, o jogo é cabuloso, malandro O jogo é cabuloso Caraca, eu mostrei algo, malandro Que isso? Ih, rapaz Olha isso, cara Ih, o cara explodiu Morremos E agora? Caraca, caímos na água, malandro Que isso? Tá o cachorro caído todo Ih, ó, ih, ó Ih, ó, ih, ó Ih, ó, ih, ó Ah, esse coroa aqui é nosso Nosso herói, malandro Que isso, malandro Caraca, vambora Minha vida ali Tá com 80, malandro Minha vida tá com 80 Que é dele? Subiu aqui, malandro? Porra, tá mortinha da Silva, malandro Pula aí, Tuba Ih, ali, tem uma casa, hein, galera Tem uma casa ali O que que deve ter nessa casa aí? Beleza, vamos ver o que ele quer aí com o Tuba Beleza O bom é que o passo a passo aqui mesmo Tô no Xing Ling Dá pra gente fazer de boa, né, cara? Opa, tô com uma parada aqui Que é isso aqui Isso aqui é o quê? Opa Vamos lá Isso aqui é o quê? Primeira opção Aperta aqui Cadê? Ué Como é que constrói? Como é que constrói, porra? Tá mandando... Não sei como é que constrói esse Ah... Tá aqui, ó A porta, galera A porta, beleza Ah, tá, ó Beleza Ah, aqui, ó A senha Caraca, moleque Vou botar aqui, ó 10 e 20 10 e 20 Pra vocês saberem, beleza? Quem fechar com o tubarão aí Opa, aí, ó Opa, aí, ó Galera, ó Cadê? Vamos aqui perto Aqui, tuba Será que não tem material? Acho que não tem material, cara É, não tem material? Será? Tá? Beleza Vambora Opa Apareceu uma paradinha aqui Ah, beleza Aqui, ó Você pega e constrói Ah, então show, ó Você aperta aqui Chega perto E aperta e constrói Ah, moleque Que parada louca, cara Topzera demais, cara Olha isso Uma mistura de... Cadê ele? Tá lá embaixo? Desceu, mano Meteu o pé Vambora Que agora o tubarão Só anda com... Pera aí, galera Deixa eu ver aqui Como é que a gente vai Se curar aqui, ó É, nessa parada aqui, ó Vamos lá Vamos usar uma atadurazinha Dessa daqui, ó Olha lá Subiu, beleza Show Show de bola, galera Show de bola Cadê ele? Rapaz Ih, ih, ih Ih, moleque Construímos nossa base, mano Construímos nossa base aí Vamos ver o que ele quer Com a gente aí Beleza Ó, tem um cachotão aqui Que ele liberou aqui Opa Tem esse aqui nesse cachotão Beleza Show Opa Tem uns paradigmas que vai receber Parecem umas pedras Lata de sardinha Show Beleza Vambora Vai clicando aqui, né Agora tô... Agora tô pegando a manhã da parada, ó Tá vendo? Ó Cadê ele? Ah, vamos seguir ele Vamos seguir ele Qualquer coisa A gente larga o aço nele Se eu tiver de... De enrolação pra cima da gente A gente larga o aço nele Beleza Beleza Tá mortinha ela, galera Tá mortinha ela Mas vamos lá Tamo indo lá Na nossa base lá Beleza Vamos lá Tem um jeito de correr aqui, cara Com certeza Tem um jeito de correr aqui Beleza Uh, moleque Cadê? Caraca Ah, tem aqui Uma parada aqui, ó Galera, ó Parada é essa aqui Sei lá Não sei que parada é essa daqui, não Tinha uma parada aqui, né Será que ele foi lá pra cima? Acho que ele foi lá pra cima, hein Ah, tem umas paradinhas aqui, ó Tem umas paradinhas aqui Pra gente fazer aqui, ó Beleza Show É o que que é pra fazer? Ah, tem que fazer parede Cadê? Só dá pra fazer parede? Só dá pra fazer parede, galera Só dá pra fazer parede aqui Beleza Show Beleza Show Tá bonito, hein Solta Às vezes dá uma travadinha aqui, ó Galera Às vezes dá uma travadinha aqui Beleza Show Vamos fazer outra parede aqui, ó Opa Beleza Beleza E agora? Ah, ela não se movimenta não, cara Aí tem mais pra cá, cara Tem mais, ó Ah, mulher É aqui Beleza Show Ah É, meu safadinha Beleza Tem mais aqui Aqui, agora o que? Cadê? Ah, você não escolhe O que você vai fazer, não, galera Você não escolhe, entendeu? Eles que Ele que faz ali Do jeito que eles querem É isso aí mesmo Eles mandam na gente Isso aí Beleza Vamos lá Isso aí, garoto Isso aí, ó Cadê? Boa, garoto Boa Vamos ver aqui, ó Tá bonito Nossa base Tá bonito Ele fechou aqui Olha isso, malandro Olha a visão Olha a vista Olha a vista Da nossa base Ficar aqui assim Olha isso Caraca, moleque Show de bola Então, galera O vídeo de hoje é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado aí Valeu Tamo junto Abração Fui Fui Tchau 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 Tchau